De que me serve esta vida Tão cheia de sabor Seria porque eu morro Não me compensa o amor De que me serve a arpa E algumas vezes cantar Se quase sempre o meu canto O pranto vem me citar Fica em sossego A flor mimosa Deixa minha alma Viver saudosa Não queiras milha Meu canto ouvir Deixa que eu triste Possa sentir Deixa que eu triste Deixa que eu triste Deixa que eu triste Deixa que eu triste Possa sentir Mas se algum dia A pobre canção Do coração Tu escutares É o efeito Da saudade A melodia Do coração 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 O que é isso?